Muito bem, estamos aqui para conversar hoje sobre a nossa viagem ali a Argentina, Uruguai quando estivemos levando o Congresso dos Gideões, Congresso Nacional Latino naqueles países tão especiais, vizinhos do Brasil e temos a alegria de ter conosco hoje o Pastor Rafael Rafael, uma alegria tê-lo aqui com a gente Pastora, realmente, para mim é um privilégio estar aqui com você hoje também estar falando aqui um pouco daquilo que Deus fez ali nesse tempo ali foi um tempo maravilhoso e eu agradeço o convite, a gente está aqui é uma alegria para nós estarmos aqui estar pronto para outras viagens também Sim, sempre, para onde o Senhor quiser nos levar, Jesus aqui, Senhor Pastor Rafael, você é bem jovem, você tem servido ali na Igreja Amor e Fé qual tem sido o seu trabalho ali? Pastora, o Senhor me chamou, como a senhora disse, cedo e ali foi um processo e realmente Deus tem feito as coisas muito rápido e eu acredito que Deus tem feito as coisas rápidas nesse tempo eu creio que o Senhor tem levantado uma geração rápida nesses dias porque estamos vivendo esses dias finais aqui então o Senhor me chamou com 19 anos com 21 anos eu fui consagrado e ordenado ao Ministério e tivemos algumas experiências que o Senhor nos marcou muito forte e estou ali agora pastoreando, auxiliando o Pastor Rogério que é o meu pastor, meu pai na fé, estamos ali então a gente está auxiliando ele ali quando ele viaja eu estou ali também, sou diretor de uma escola de missões e estamos ali cuidando também dos jovens enfim, para aquilo que o Senhor quiser a gente está ali disposto para servir que bom e Pastor Rafael, eu sei que vocês, antes de irem à Argentina com a gente ao Paraguai, ao Uruguai vocês estiveram lá no Peru o Pastor Rogério esteve dividindo o que foi o que tem sido para você essas viagens assim levando, plantando igrejas, fortalecendo igrejas e também levando as torres 24 horas dos Gideões o que tem sentido, o que você tem sentido olhando assim de uma maneira uma cosmovisão do mundo hoje como você tem sentido essas viagens? eu vejo que cada vez que a gente sai a gente se depara com essa realidade da obra, a realidade de uma nação o que Deus tem feito aqui também no Brasil e a cada viagem o meu coração sente assim o quanto que eu não tenho feito nada ainda essa é uma verdade, é o que eu sinto e a cada vez a gente vem queimando mais com o desejo de estar fazendo mais para o Senhor quando a gente pega e vê a história ali de atos, a história dos cristãos primitivos às vezes a gente sente como a gente ainda não tem feito nada então a cada viagem que a gente vai o Senhor sempre ministra algo novo sempre a gente volta mais cheio com mais desejo de servi-lo com mais desejo também de adorar a Ele em outras nações e eu vejo que esse desejo que o Senhor tem gerado quando a gente tem viajado o Senhor tem me segurado um pouco no Brasil exatamente porque para a gente compartilhar com a igreja brasileira esse amor pelas nações porque eu creio que está no coração de Deus todo mundo e eu sei que você está com vontade de ver como foi esta viagem como foi esse tempo ali na Argentina nós fomos convidados para ministrar no congresso que congresso? o congresso dos Gideões o congresso de intercessão, de adoração em uma das primeiras igrejas que visitamos lá em Escobar estivemos com o pastor Rogério aqui conversando sobre Escobar e em seguida nós fomos a San Isidro e quero que você assista a uma reportagem desta nossa visita a San Isidro a primeira igreja batista de San Isidro que faz parte da grande Buenos Aires em San Isidro uma região mais nobre onde estão as sedes do governo de palácios um lugar muito nobre e uma igreja aconchegante naquela igreja nós temos ali 250 Gideões eu quero que você assista a esta reportagem da nossa visita em San Isidro na grande Buenos Aires vamos lá bem, nós estamos aqui acabamos de chegar em Buenos Aires o aeroporto muito lindo e o Kaiser está ali pegando a bagagem fizemos uma ótima viagem se bem que passamos o dia inteiro aguardando chegar aqui pela manhã ministramos sobre os Gideões Mirinhos lá em Foz do Iguaçu pastor Rogério seguiu para Assumpção e nós estamos aqui acabamos de chegar e vamos encontrar possivelmente pastor Emílio ou pastor Raul e Karina vamos ver estamos crendo que Deus vai fazer grandes coisas neste lugar e você vem conosco bem, chegamos aqui em Buenos Aires e aqui está Karina Raul que vieram nos buscar e com muito carinho com muito amor e estamos aqui preparados para aquilo que Deus vai fazer entre nós nestes dias será um tempo maravilhoso e o Espírito Santo vai nos falar vamos agora tirar fotos para marcar a nossa chegada e aí e aí Amém. Bem, hoje é domingo, dia 8 de junho, estamos saindo aqui de Escobar, Belém de Escobar, indo para San Isidro, Buenos Aires. Estamos indo para a Igreja Batista para ministrar nesta manhã. Uma manhã fria, algumas gotinhas de chuva, uma chuvinha bem fina. E cremos que é a benção do Senhor regando a terra. Que a sua palavra seja derramada, sua presença seja real e que tenhamos um tempo maravilhoso aqui. Ontem tivemos experiências maravilhosas com Deus e cremos que Ele está fazendo algo tremendo sobre esta nação, sobre a Argentina. Convidamos você a vir conosco e testificar o que Deus está fazendo aqui. Música Música Muito bem, você pode ver um pouquinho aí desta igreja tão linda. E nós vimos como que realmente os irmãos estão assim, exultantes. O brilho no seu olhar, a alegria de serem gedeões. Temos recebido e-mails e e-mails e e-mails do Marcelo Jimenez, do pastor Gustavo Nora Broda. Temos recebido notícias dos irmãos que estão ali firmes, orando. Uma grande maioria de jovens buscando ao Senhor de verdade. Foi muito bom, não é Rafael, estar ali em San Isidro. E depois nós fomos a José Leon Soares, uma localidade menor também, fazendo parte da grande Buenos Aires. Um lugar mais simples, a outra igreja mais nobre, a outra igreja mais simples. O que que você vê nisso aí, Rafael, assim... Nós vemos assim igrejas com uma estrutura boa, igrejas tão simples, mas ao mesmo aconchego, mesmo amor. O que que você sentiu ali em José Leon, em San Isidro? Verdade. A gente chegou lá pela manhã e os irmãos prepararam aquele banquete e nos receberam com muito carinho. ali em San Isidro. Foi maravilhoso também o culto, né? Como a presença de Deus ali foi muito tremenda ali os irmãos. A igreja não só bonita, né? O templo bonito, mas a gente viu a beleza na vida dos irmãos, né? Aquele desejo, o Senhor levantando ali. E graças a Deus também vimos ali em Leon, também ali, uma igreja ali bem receptiva. A gente vê que a igreja, as pessoas, assim, realmente tendo esse servir, essa comunhão. Os cultos, né? Como a gente ficou ali, os cultos duraram umas cinco horas. Foi. A gente chegava... Cinco da tarde até onze da noite. É verdade. Tinha uma pauzinha ali. Os irmãos serviam como... Serviam pra todos que estavam ali um lanche, uns biscoitos muito gostosos, por sinal. Sim, sim, sim. Comida argentina muito gostosa. E como eles também ali nos receberam e a gente ficamos ali um culto mais de cinco horas, eu creio. Sim. E ali adorando o Senhor, buscando a presença de Deus e a presença de Deus muito forte, né? Como o Senhor ali, ele foi tocando várias pessoas. Também eu lembro de um jovem que esteve lá em San Isidro que veio procurar. Ele tava fazendo a faculdade. O desejo dele também de servir o Senhor, né? E a gente tem visto por onde tem passado, né? Os judeões têm provocado esse despertamento, né? Na vida também espiritual das pessoas, né? Que a senhora, o pastor Paulo, são uma inspiração, né? Pra uma geração também mais jovem, né? E como eu pude ver isso também nesse tempo que Deus me presenteou pra estarmos com vocês lá. Então foi um tempo muito precioso e a gente viu o Senhor fazendo maravilhas ali naquele tempo. Foi maravilhoso. E uma coisa interessante, a gente chega num lugar, parece que já conhecia os irmãos há um tempão. É o Espírito Santo, é a graça e a presença do Senhor. E o pastor de José Leão Soares, o pastor Omar e a pastora Mirta, nós os conhecemos, eu e o Kaiser os conhecemos na Colômbia, quando estivemos lá no congresso do pastor Alberto Correa. Sim. Vocês não foram quando a gente esteve lá. Não, é. Estava tendo projeto Desperta Igreja aqui. Sim. Não é. E conhecemos lá na Colômbia. E eles ficaram sabendo que nós vínhamos a Buenos Aires, então nos escreveram, por favor, queremos a visita de vocês em nossa igreja. Tchau.